Fala galera, Valdar XRE, galera, olha só, vamos dando uma caminhadazinha aqui no Avenida Central aqui do Maracanãú, né? Shopping Maracanãú, conhecendo aqui a Avenida Carlos Eressat Olha só que bacana E canteira que lá ainda tá em obra, né? Faz é tempo que tá Continuação ali, tudo estiorado, quebrado Bem bacana, viu aqui, hein? Maracanãú Dando aquela caminhadazinha pelo shopping de Aqui na Avenida Central, Maracanãú, bem bacana E ponto dos ônibus, né? Bem movimentado, galera, aqui, Avenida Central, né? Aqui do shopping Norte Shopping Aqui do Norte Shopping de Maracanãú Fala galera, Valdar XRE, galera, vamos conhecer aqui um pouco da cidade de Maracanãú Olha só Vamos conhecer um pouco aqui da cidade de Maracanãú, né? Vou mostrar aqui um pouco aqui da Avenida de Maracanãú Que é a cidade E vamos nessa, galera Siga na direção nordeste, na rua Miguel Alves, em direção à rua Capitão Valdemar de Lima Vamos lá, vamos conhecer aqui um pouco da cidade de Em 100 metros, vire à direita na Avenida e vê De Maracanãú Vire à direita na Avenida e vê e depois vire à esquerda na rua 15 Vamos vir aqui na Avenida e vê Vire à esquerda na rua 15 Vire à esquerda na rua 15 Em 400 metros, vire à esquerda na Avenida Carlos Gereissat Carlos Gereissat As ruas aqui de Maracanãú Tudo é em vê, é ir E juntos vamos conhecendo aí o nosso Ceará, né? Conhecendo aqui hoje a cidade de Maracanãú Conhecendo aqui um pouco Estou indo lá em P&R Moto Fazer a revisão, né? Aquela revisão, galera, que é bem conta Custa R$100 a revisão da XRE 300 Enquanto em Fortaleza custa R$200, entendeu? Vale a pena É 34 quilômetros de Fortaleza pra cá Rapidinho Vire à esquerda na Avenida Carlos Gereissat E depois vire à direita na Avenida 5A Tá aberto aqui o sinal É isso aí, galera Entrando aqui no shopping Norte Shop Maracanãú Olha só que bacana Uma entradazinha aqui de início Vem bacana aqui, viu? Vem bacana aqui nessa noite Graças a você, viu? Vem cá pra lá